Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor Azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Reno. O zagueiro Marlon do Clube do Reno minimiza a presença de Ronaldo Fenômeno Independência e foca na classificação do Reno. O zagueiro reforça a concentração para a partida diante do Cruzeiro, pela terceira fase da Copa do Brasil, e deixa histórico favorável contra o time mineiro de lado, eles estão embalados. O Reno enfrenta o Cruzeiro nesta quinta-feira, dia 12, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida vai ser no estádio Independência e deve contar com a presença do ex-jogador e novo gestor do Clube Mineiro Ronaldo Fenômeno. Porém, o fato do Fenômeno estar no local não preocupa o zagueiro Marlon. Independentemente se o Ronaldo estiver ou não, nós nos preparamos bastante para que possamos chegar lá, fazer uma grande partida e conseguir ficar com a classificação. Marlon, zagueiro do Remo. O Leão tem um bom retrospecto diante da Raposa. O Remo não perde para o Cruzeiro há 42 anos. No ano passado, as equipes se enfrentaram duas vezes na Série B e o time azulino saiu vitorioso em ambas. Marlon comparou o time do adversário de 2021 com o deste ano, exaltando o atual momento do cabuloso. A equipe do Cruzeiro é muito forte, totalmente diferente daquela que nós enfrentamos em 2021. Eles estão embalados e estão muito bem trabalhados. Temos que ter bastante atenção, para não errarmos e quando tiver oportunidades, fazer os gols. Quem se classificar para as oitavas e final da competição, embolsa uma quantia de 3 milhões de reais de premiação. O Leão está na vantagem após vencer a ida por 2 a 1. Marlon falou da importância de conseguir a classificação. É uma partida muito importante, que pode dar condições financeiras muito boas para o clube. Então estamos bem focados e vamos entrar concentrados para fazer uma grande partida e sair com a classificação. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno.